Fala aí galera, beleza? Tá lá, aqui vem mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui com o Néo E mano, a gente tá querendo fazer um negócio meio louco, mas antes de mais nada galera Eu quero lembrar que hoje é o dia da gente dormir aqui na casa, dentro de uma caixa, né Néo? A gente tá enrolando pra ver se vai acontecer alguma coisa, porque a gente sempre espera Porque mano, se a Amanda aparecer, mano, lascou Então a gente espera um tempo, se ela aparecer a gente vaza daqui da casa, né? Porque a gente tá preparado, não tá com nada aqui pra tá gravando os vídeos da casa hoje Então, a gente tá aqui esperando, né? A gente sempre espera, né Néo? A gente sempre espera umas horinhas aí pra ver se não acontece nada demais Daí se não acontece, a gente ganha esse vídeo, porque mano, é riscado E pode acontecer, né? Enfim, galera, antes de mais nada, eu quero lembrar que o episódio de Anabelle 1 e 2 tá aí na descrição Mano, confere que tá incrível, deu muito trabalho pra fazer, eu tô me esforçando muito com o canal Então mano, a única coisa que eu quero de vocês é o apoio, né? O apoio mesmo de vocês, de coração, e é nóis galera, de verdade Enfim, hoje o que a gente vai fazer, né? Um ritual Vamos fazer um ritual, mano Meu Deus, hein? Nossa, hein? Aonde, qual banho a gente vai fazer isso aí? Meu, esse aqui Ah não, nem ferrou Eu quero fazer naquele outro ali, tem um espelho gigante, velho Tem um espelho gigante, galera Enfim, a gente vai fazer um ritual pra chamar, como é uma? Blood Mary, velho A mulher Maria Sangrenta, velho Exato Nossa, velho Fala que é só um espelho e chamar três vezes Nunca fiz, galera Nunca fiz isso Mas é a primeira vez Eu também não, eu tô com muito medo, velho Exatamente, vamos dar Ó O belo que é pra você fazer isso aí É uma chata Eu já até pedi meu uso pra ir embora Você ainda é maluco, hein? Viu, viu Quero ver algum Uber chegar aqui duas da manhã Nossa ideia Enfim, galera Eu que esse horário nem passa mais Uber, mano Ai, olha que Nossa famosa caixa E hoje saiu um vídeo eu dormindo aqui dentro, mano Né? Vai sair, não sei quando Olha, deixa eu já pegar as minhas coisas aqui pra não ficar aqui dentro Por quê? A gente vai dormir lá fora hoje, né, Nel? Hoje é lá fora E olha o que tá guardadinho aqui Máscara do porco, rapaz Deixou aí, desapareceu Deixamos aqui, não mexer em nada Né? Por enquanto tá tranquilo Enfim, galera Tudo sem luz Deixa eu fechar isso aqui, mano Tá reparado, mano? Mano, tem... Aquele ali tem esse aqui Será que é maior, né, mano? É, então Olha isso, velho Nossa, mano Mano, olha esse espelho, velho É muito grande, velho Enfim, galera A gente vai fazer com isso aqui Mano Mano, olha aí pra mim Só pra mim É que tá tudo certo É, mano Vamos fechar a porta ali, né Só pra fechar aqui também Fechar aqui pra fazer o ritual Vamos fechar todas Fecha todas as portas Só lembrando, galera Essa daqui é uma porta secreta Vocês só vão saber Se vocês assistirem o vídeo da Anabel O que tem aqui dentro E não é o que vocês imaginam Mano Tá preparado? O que? Tá preparado Vem um pouco Deixa eu fechar isso aqui, velho Não tô Nossa, velho Aqui já tem Tá fechado Sem luz na casa Sem luz Tenso Vamos lá, galera Mano Tô em choque, velho Léo, tem que olhar fixamente pro espelho Mano Acho que é melhor tirar o flash Mas aí acho que é a galera Não vai conseguir ver Mano Dá aquele choque Eu nunca fiz isso Enfim, galera Vamos lá Agora a gente olha junto, velho Blood Mary 3x Tô em choque, velho 3, 2, 1, e Blood Mary Blood Mary Blood Mary Caraca, velho 4, 2, 2, 1 Muda Bora Cara Que merda foi essa? Que merda foi essa? Que merda foi essa? Foi você que chutou, mano Você chutou Chutou Não foi? Leve Tá bom, sério? Me grava, mano. Nossa, você é louco. Você jura? É nóis todos. Claro, mano. Para que eu vou zoar com esse negócio? Eu nunca fiz, mano. Por que eu vou ficar zoando? Mano... Estou em choque agora, velho. Ai, cara, deu até arrepio. Nossa. Eu não acredito, velho. Foi você. Não foi, mano. Eu juro que não fui eu. Eu também juro, não fui eu. Você está falando sério? Claro. Para que eu vou zoar, mano? Já não estava nem querendo fazer isso. Nossa, mano. Nossa, mano. Mano, velho, que merda. Mano. Nossa, ó. Só uma luz acesa, atrás da mata. Que? Uma luz acesa, atrás da mata. Dá para ver no vídeo? Parece que... Não, nem com zoom, mano. É, mas tem, né? Dá uma luz. Que merda é essa, mano? Que que foi isso, velho? Porta. Bateu. Eu vou... Mano, na hora que a gente falou três vezes, eu ouvi o barulhinho assim, ó. Da trinca, velho. Dá até um arrepio, né, mano? Eu ouvi o barulho da trinca, juro por tudo, mano. Eu não quero entrar lá de novo, mano. Quê? Eu quero entrar lá de novo, mano. Mano, faz o seguinte, deixa isso aqui, porque a gente vai ter que usar para gravar um vídeo ali, mano. O foda é que a gente vai ter que ir lá, mano. Vamos ter que gravar. Galera, só quero lembrar que hoje vamos ter... Vídeo que eu e o Léo dormimos aqui do lado de fora da casa, dentro de uma caixa, velho. Dentro de uma caixa, tem vídeo da casa também, de terror. Muito top. A gente viu, finalmente, o rosto da Amanda, né? E a gente ficou espantado com o que a gente viu. Nunca imaginei, mano. Daquele jeito. A gente ficou espantado, mano. E os vídeos estão muito rápido, galera. Muito top. Tem a Anabelle. A Anabelle, putz. Sem comentários, né, mano. Que merda, puta. Nunca mais a gente faz esse negócio, mano. Não mesmo, velho. Você quer ir ali, mano? Nossa, olha aqui na conta. Eu não vejo nada, sabe? Nada? Nada. E ainda devagarzinho. Não, mano. Não veio não, nem ferrando. Sai fora, velho. Meu Deus, cara. Que merda foi essa, mano. E, galera, eu vou terminar aqui. Que eu e o Léo tem um vídeo, mano, muito difícil para gravar. Que são nem 11 horas ainda, né, mano. Que a gente tem que esperar para começar a gravar. Pelo menos até a meia noite pouca Que a gente vai esperar Porque senão, mano, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa De dar alguma merda Mas, enfim, galera Eu espero que vocês gostaram Desse ritual, é Maria Sangrenta, né A gente falou em inglês, né, Bloody Mary Que a maioria das vezes eu vi, galera Que muitas pessoas tentaram Chamar em português Maria Sangrenta, porém não deu nada Eu falei pro Léo, mano Vamos fazer em inglês, vamos fazer o original Que é Bloody Mary Bloody Mary, nossa Bloody Mary, três vezes, mano Você não sabe o que é isso? Às vezes é coisa que acontece já na casa, mano E por coincidência, né Mano, mas foi depois que a gente falou As dozez, né, mano Foi, mano Nossa, Fred, mano Nossa, aí, os negócios prontos Enfim, galera Eu tô zoado já Eu também, mano, tô muito estranho, velho Nossa, tô arrepiadaço, corpo inteiro, mano Só quero ir embora, mano Mas não adianta A gente vai dormir aí, velho Galera, eu tô morrendo de medo, velho Na moral Enfim, galera Acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui Acho que não Vou terminar Porque, mano, aí o Léo Tá tranquilo por enquanto, mano Fora que a gente foi brincar com essa merda Logo hoje que a gente vai dormir aqui, mano Os caras é burro Os caras é retardados, né, mano É o norte ir embora, né, mano É que a gente tá aqui, galera Pra ser sincero Desde as dez e... Dez horas, eu acho Não, a Laura foi embora Dez e quinze, mano Ah, então desde as dez e meia Por aí Ó, só pode ter um liga A gente vai se ferrar tanto Que a lua nem tá mais aparecendo Verdade Que vai chover, hein, mano Tava serenando Enfim, galera Espero que vocês gostaram Lembrando que a Anabelle Tá aí na descrição Pra vocês irem Comenta lá Se vocês querem participar Então eu responde O Léo também tem canal Confere aí Basicamente é isso Um abraço, hein Falou O Léo também tem canal